Pedro Henrique já garantiu a camisa oficial do Atlético para comemorar a vitória que ele acredita ser garantida no próximo domingo. O Goiás está jogando com um placar muito reverso, 3x0, então o peso é muito grande. O Atlético tem feito bons jogos nos últimos, não passou contra o Santos, mas fez dois grandes jogos contra o time São Paulo e tem tudo para ser campeão esse domingo. E o bom resultado do jogo passado fez com que as vendas aumentassem, claro, aqui na loja oficial do Atlético. A Tamara estava me contando, foram muitos clientes já essa semana, Tamara? Graças a Deus, né? Depois dessa vitória do Atlético de 3x0, aumentou bastante as vendas aqui, o pessoal está bem confiante no título e está todo mundo querendo adquirir sua camisa, seu novo manto para comemorar, se Deus quiser, no domingo. Agora, gente, a Tamara acertou o placar do jogo passado, né, Tamara? Para esse, arrisca um palpite? Eu arrisco um empate de 1x1. Claro que isso também significa vitória, né? Isso significa vitória e se Deus quiser nós vamos levar essa taça esse ano. Durante a coletiva, na tarde desta quarta-feira, Gilzinho disse que apesar da situação aparentemente confortável, ninguém no Dragão está acomodado. Não há comemoração nenhuma porque não foi ganho nada até agora e o nosso objetivo é nesse último jogo, vamos entrar com a concentração lá em cima e dar o nosso melhor e tentar apresentar o futebol que a gente vem jogando. Agora já o Goiás precisa correr mais do que nunca nesse jogo para tentar ficar com o título de campeão goiano. Tem que fazer pelo menos 4 gols de diferença no tempo normal ou devolver a diferença de 3 gols e ainda vencer nos pênaltis. No treino no CT do Parque Anhanguera, Leocena, que estava lesionado, volta em campo como a grande promessa. O goleiro Sidão e o zagueiro Rafael estão sendo muito criticados pela torcida e podem não participar da final. O treinador não confirmou a saída, mas vai buscar quem estiver melhor em campo. Não é uma derrota que faz com que ninguém mais sirva, não é assim que as coisas funcionam. A gente vinha fazendo uma excelente campanha até o momento, isso não muda a campanha, agora é evidente que o resultado é muito ruim, que a gente vai ter que se desdobrar e trabalhar muito para tentar reverter. Iago, que veio do Vitória, também se ambientava no time. Ele é a grande aposta mais para o campeonato brasileiro, já que nem foi apresentado oficialmente. A final entre Goiás e Atlético acontece neste domingo às 4 da tarde no Estádio Olímpico. Será acompanhada apenas pela torcida do Goiás. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira com promoção de meia entrada para quem apresentar duas apostas da Time Mania.